Olá pessoal, Carlos Nataniguchi, Omega Relajaria, vamos falar um pouquinho mais sobre esse super lançamento aqui Olha só, esse lançamento aqui é o Oriente Flytec, isso mesmo, o Oriente Flytec é uma nova versão do Oriente Flytec Foi lançada agora, nesse mês de outubro, então já estamos começando a receber as primeiras peças aqui Demorou um pouquinho mais do que a Oriente esperava, mas começou a chegar aqui Deixa eu tirar aqui um pouco o dedo aqui para poder abrir a caixa, porque essa caixa é um pouco difícil de abrir O pontinho está aberto a caixa aqui, a gente vai poder tirar essa caixa aqui A apresentação da Oriente está ficando cada vez melhor, olha só que lindo a caixa desse Oriente Flytec Muito, muito, muito bonito mesmo, muito bem feito A apresentação está espetacular Ele tem aqui esses gráficos em estilo fava de mel aqui nos cantos, muito legal O símbolo da Oriente no meio E agora a gente vai abrir o relógio aqui para a gente poder ver como é que ele é por dentro Aqui, vamos dar uma olhada Vamos abrir aqui, é um pouquinho difícil de abrir aqui, olha Bem do bem resistente, bem feito a caixa então E olha só o relógio aqui, nós temos na caixa aqui, olha O logotipo da Flytec, certo? E aqui o relógio e a garantia nacional Oriente Lembrando vocês que essa garantia vai acabar, tá pessoal? Agora a Oriente está fazendo tudo, a garantia é virtual Então muitas vezes daqui uns dias a gente já não vai ter nem essa garantia física mais Esse é um relógio Flytec, tá? E o modelo dele é o MBTTC 017, certo? É um relógio solar, isso mesmo, ele capta a luz solar e carrega a bateria do relógio Ele tem um cronógrafo para 60 minutos, ele tem um cronógrafo aqui Que você aciona aqui por esse botão aqui de cima Então você acionando o botão aqui, ele começa a funcionar o cronógrafo aqui, certo? E você para com esse mesmo botão, esse aqui é o Start Stop, né? E aqui nós temos o Reset aqui nessa parte de baixo aqui, certo? O Reset dele O ponteiro de segundos do relógio, ele fica aqui nessa posição 9 horas, tá? Aqui do lado de cá, aqui na posição 3 horas, a gente tem o... Como é que fala? O 12 e 24 horas, né? Agora só quase meio dia, então aqui está aqui, olha Perto do meio dia aqui para baixo Lembra muito os instrumentos de um avião, né? Lembra muito os instrumentos de avião Nós temos duas coroas Você pode perceber que nós temos a coroa aqui do lado direito E também temos aqui do lado esquerdo também, tá? Aqui do lado direito, ela vai servir justamente para você poder ajustar as horas do relógio Da hora que você puxar aqui, você vai conseguir ajustar os ponteiros do relógio Com a luva é complicado puxar, tá pessoal? Então você vai poder ajustar o ponteiro dos relógios, tá? Nós temos um pequeno calendário aqui, o calendário simples E do lado de cá nós temos uma coroa rosqueada, tá? Essa coroa rosqueada aqui, ela serve para você ajustar o bezel dele Você consegue mexer no bezel dele E é rosqueada aqui, do lado de cá ele é rosqueado Do outro lado é só de pressão mesmo, tá bom? Outro detalhe interessante desse relógio Além dele ter o bezel rotativo Ele tem um formato bem, bem, como fala Futurista, bem futurista Lembrando um pouquinho os cortes da aeronave E olhando assim um pouquinho de lado Lembra muito a célula de sobrevivência de um avião, né? Que no caso não teria o cockpit do avião Lembra muito, olhando assim de frente Lembra muito o local onde está o cockpit do avião Muito bem desenhado Um design muito bem pensado pela Oriente A caixa dele é uma caixa totalmente em titânio Uma caixa toda em titânio E a pulseira também toda em titânio, tá? Um material bem leve Então é um relógio rasoável, bem leve Bem mais leve que os relógios normais Ele vem com vidro de safira Vidro de safira O fundo dele é um fundo rosqueado Olha só, fundo rosqueado, tá? Fundo rosqueado ali, olha O terminal dele aqui é um terminal Você pode notar que é um terminal personalizado para o relógio Terminal personalizado para o relógio, tá? Ele tem uma resistência para 100 metros E ele tem 48.7 milímetros de largura de relógio É um excelente relógio para você que está procurando Um relógio cronógrafo, um relógio diferente Um relógio solar, tá? E o preço dele está super atrativo Uma ótima opção para você que está procurando Um relógio diferente Com o lançamento da Oriente Agora o Oriente Flytec para vocês Gostou do relógio? Se você gostou, deixa seu joinha aí embaixo Que vai ser muito legal ter você aqui com a gente novamente Valeu! Valeu!